Vem, 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 vem Quero ver joga, quero ver joga, quero ver joga, quero ver joga, quero ver joga Droga, 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 droga pra trás Costa de coste. E aí Eu só quero fudir Fudir Vai sentar Vai sentar E meu pau vai te dar Bota choco Bota choco Bota choco Bota choco Fudir 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 Gostos 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 Daí a moça, daí a moça da saí A moça que sai, dáí a moça da saí Vem, 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 vem Quero ver joga, quero ver joga, quero ver joga Dara, traga, traga, traga Dardan NAÇU Questa de costas Questa de costas Venha, amor, vacina, comment, cancerca Toca, 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 toca Eu to nem, eu só quero fugir Vai se o fazer, vai se o fazer, vai se guitarra, vai se a tal e meu pau vai dar Isso vai gostoso Gostoso, gostoso Gostoso do... Tudo que o Somário é sucessado, ela vai virar mídia Exclusividade é só no canal do Somário é sucessada